A maior economia do mundo, com bilhões de dólares sendo gerados como lucro todo santo dia e, do nada, crash. Meu nome é Rafael Lara e hoje eu te explico o que foi a crise de 2008. Já se inscreva e deixe seu like aqui no canal. A crise de 2008 começou em razão da especulação imobiliária dos Estados Unidos. Ela é chamada de bolha por ter causado um aumento abusivo nos valores dos imóveis. Ao atingir preços bem acima do mercado, o setor entrou em colapso, já que a supervalorização não foi acompanhada pela capacidade financeira dos cidadãos de arcar com os custos. Desta maneira, as hipotecas acabaram não tendo a liquidez esperada e, ou seja, houve uma quebra econômica em razão do aumento dos juros e também da inflação. Tudo isso por conta dos ativos financeiros, isto é, meios pelos quais as empresas credoras negociam as dívidas com os bancos, empresários e instituições financeiras. Entretanto, no caso dos Estados Unidos, a falta de liquidez trouxe riscos de calote, o chamado subprime. Eram como se fossem financiamentos de segunda linha. E para piorar a situação, o governo adotou medidas para combater a inflação, como redução dos créditos e também a compra e venda de imóveis tão atraente. No passado, acabou entrando em colapso, como uma considerável desvalorização de todos os imóveis. Com uma situação bem delicada, o mercado financeiro mundial ficou totalmente desconfiado, tendo em vista que os Estados Unidos são referência nos empréstimos de dinheiro a outros países. E, dessa maneira, os bancos criaram barreiras e limitaram o crédito, reduzindo o poder de investimento das empresas. Foi uma verdadeira bola de neve, resultando em queda do consumo, diminuição dos lucros e também demissões em massa. A quebra do banco Lehman Brothers levou a crise ao seu auge. As ações despencaram, os títulos foram desvalorizados e a população ficou à mercê dos esforços governamentais para mudar toda essa situação. Dois anos depois, a crise financeira atingiu a União Europeia, com impactos na desvalorização do euro e aumento das dívidas de alguns países, como, por exemplo, a Grécia, Portugal, Espanha e Itália. Conhecida como a crise financeira do capitalismo, a problemática foi disseminada ao mundo no dia que ficou batizado como Segunda-feira Negra. Era 15 de setembro de 2008, quando o banco Lehman Brothers, fundado em 1850, quebrou. Ele era um dos maiores bancos dos Estados Unidos, um dos mais tradicionais de todo o país. Consequentemente, as bolsas de valores despencaram, fazendo com que os governos de vários países anunciassem planos de socorro à economia, aplicando bilhões de dólares nos bancos. A causa de toda a problemática se iniciou 10 anos antes, em 1998, quando houve uma liberação de créditos desenfreada nos Estados Unidos, mesmo para pessoas que não tinham condições de arcar com as parcelas dos empréstimos. Com um volume muito alto de hipotecas, os bancos uniram os contratos de alto risco aos de baixo risco, utilizando as garantias, ou seja, os imóveis, como uma forma de investimentos em pacotes vendidos com a promessa de ganhos promissores. No entanto, os devedores não arcaram com seus compromissos, causando um efeito dominó que abalou toda a economia, com desemprego e afastamento dos investimentos. Em tópicos, pode-se dizer que as causas da crise de 2008 foram a liberação de créditos sem grandes exigências, a queda na produtividade, a falta de liquidez e também o aumento dos juros. Junto a isso, podemos citar ainda a má avaliação das agências de classificação de riscos, que deram notas elevadas para o investimento de compra dos conhecidos CDO, ou seja, obrigações de dívida com garantia, vendidos pelos bancos norte-americanos. Para você poder ter uma ideia do tamanho do rombo nas contas públicas, as dívidas hipotecárias chegaram a atingir 12 trilhões de dólares. De olho no montante, inúmeros investidores sonharam em lucrar com a compra desses títulos. Além disso, a construção civil norte-americana teve um boom em razão da facilidade na conquista de créditos. O problema todo é que a bolha estourou e ninguém conseguiu administrar a inadimplência. Assim, os papéis da dívida comprados pelos investidores, ou seja, os títulos, já não tinham grandes garantias. Então, as promessas de altos ganhos endossadas pelas agências de classificação de riscos foram nocauteadas. A consequência desse desastre econômico que colocou em xeque o capitalismo foi o desemprego em massa, retração financeira internacional, principalmente na Europa. Com isso, houve o aumento da dívida pública externa por conta da necessidade de empréstimos junto ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. Somado a isso, outro fato que prejudicou a produtividade foi a queda no valor e nas demandas por commodities, que são as matérias-primas que podem ser estocadas sem perda da qualidade. Uma delas, por exemplo, é o famoso petróleo. No cenário macroeconômico, sendo o causador da crise financeira de 2008, os Estados Unidos foram palco da segunda maior quebra da história, ficando atrás somente da vivenciada em 1929, conhecida como a Grande Depressão. Além da bolha imobiliária e dos índices elevadíssimos de inadimplência, o governo norte-americano estava desarmado financeiramente em razão dos gastos com as guerras do Afeganistão em 2001 e também do Iraque em 2003. Antes de chegar a uma situação insustentável, o governo até tentou segurar a onda. Primeiramente, o governo de George W. Bush, que era o presidente da época, liberou ajuda financeira às instituições do setor hipotecário, bancos e seguradoras. No entanto, pressões políticas rejeitaram garantias para ajudar na compra do Lehman Brothers pelo banco inglês Barclays. Com a falência, as ações entraram em queda livre nas bolsas de valores de todo o mundo. Houve um pânico generalizado, desemprego, perdas de imóveis e uma freada brusca na produtividade da maior economia mundial. Agora, como a crise de 2008 afetou o Brasil? Nos primeiros dias após a segunda-feira negra, as principais influências da crise de 2008 na economia brasileira foram na queda do valor das ações e aumento no preço do dólar. Em seguida, houve uma diminuição do crédito e redução dos investimentos internacionais. As expectativas de crescimento econômico também diminuíram, com previsões menos otimistas para o PIB, a soma de todas as riquezas do país. No entanto, vale ressaltar que os abalos foram bem menores em comparação aos países europeus, onde a população chegou a realizar protestos violentos, como, por exemplo, na Grécia. E para finalizar como sugestão de filmes sobre o tema, temos o Capitalismo, Uma História de Amor, de 2009, do diretor Marco Moore, a Grande Aposta, de 2015, do diretor Adam McKay e Margin Call, o dia antes do fim, 2011, de J.C. Kandor. E esse foi o História BP dessa semana. O roteiro teve uso de materiais vindos do portal Estude, também do InfoMoney e, é claro, do portal BP Money, que você não pode deixar de conferir. Comente aqui para a gente qual tema vocês querem assistir nos próximos vídeos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.